Música Então resolvi me entregar Honestamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor Tudo que você dizia Eu acreditava Quase foi no momento Em que fiquei sabendo E me perdendo E você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor Eu acreditava Tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Porque me traiu deste jeito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Eu acreditava 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 Eu acreditava